Bom dia a todos. Nós marcamos essa coletiva para informar o desligamento do atleta Nunes, nesse momento, do Botafogo. Um atleta que a gente deve muito, nos ajudou e muito na conquista do Brasileiro da Série D e, portanto, merece esse comunicado a toda a nossa coletividade. Eu passo a palavra aqui para o Nunes. Bom, é isso, né? Chegamos a um acordo aí. Chegou um momento que não tinha mais o clima. E, futebol é isso, é como um casamento, né? Para o casamento dar certo, as duas partes têm que estar felizes. Não adianta uma parte estar feliz, a outra não. E eu também, ou também, as duas partes não estando felizes. E, acho que é isso que estava acontecendo. Acho que as duas partes já não estavam mais contentes. Então, o melhor que eu sei fazer é encerrar para que, até mesmo, não tenha algum tipo de problema. Então, acho que foi a decisão mais acertada. Com qual impressão você sai do Botafogo, Nunes? Qual é a memória que você vai ter do Botafogo? Então, cara, eu, quando eu voltei para o Botafogo, a minha vontade era, realmente, me encerrar a minha carreira aqui. Pelo carinho que eu tenho pelo clube. Só que as coisas não aconteciam da maneira que eu esperava. O futebol é assim. O futebol, ele é muito dinâmico. Então, as coisas, de repente, não funcionou, não deu liga. Mas eu tenho um carinho enorme pelo clube, vou continuar tendo. Sempre que falei isso, e não voltaria para o clube, não faria o que eu fiz, se eu não tivesse um carinho pelo clube. Mas é isso. As coisas não aconteceram. E fica triste por não acontecer da maneira que a gente esperava. Mas o Botafogo é muito grande, tem sua história, eu tenho a minha história. O Botafogo segue com a história dele, com a grandeza. E eu sigo com a minha história e vou continuar torcendo para o Botafogo, para alcançar os seus objetivos. Bom dia, Nunes. A gente está aí a duas soldadas do fim do Campeonato Paulista. Você falou que, igual casamento, não está bom para nenhum dos lados, era melhor separar mesmo. Mas por que essa decisão, faltando dois jogos, sendo que você tinha sido titular nas duas últimas partidas, contra o Dax, contra também o Kim Giprascava, por que essa decisão antes do término do Campeonato Paulista? Bom, primeiro, essa decisão não foi minha. Nenhum momento eu ia abandonar o clube na situação que está. Isso aí não é do meu caráter, isso não é do meu feitio. Eu não fujo de pressão, não tenho medo de pressão, não tenho medo de torcida, não tenho medo de nada. Nessa vida eu aprendi isso. Sempre encaro meus problemas de frente. Então, não era uma decisão minha, eu não queria. Apesar da situação estar difícil, mas eu não queria sair assim. Queria ir até o final, chegar no final, eu tenho um contrato, mais uns dois meses de contrato ainda, eu ia chegar e ia encerrar sem custo nenhum. Mas, como a diretoria conversou comigo, e eu também não vi problema nenhum na decisão da diretoria, e no momento que eu entendi também o lado deles, mas eu quero deixar bem claro que isso não foi uma decisão minha. Eu não fugi. Eu tive até situação para deixar o Botafogo há duas semanas atrás, e não fiz. Poderia ser covarde, poderia ter deixado, não deixei. Então, eu queria ir até o final, queria estar com meus companheiros, mas, de toda forma, vou estar, porque eu tenho amizade com todos, vou estar conversando com todos, vou estar torcendo para todos. Tenho certeza que a gente vai dar a volta por cima. Para não ficar sem resposta, Nalupe, foi uma decisão do Departamento de Futebol, somente isso. Mas por que? Qual motivo? Avaliação nossa do Departamento de Futebol. Não há um motivo específico, nem vários. É uma decisão só do Departamento de Futebol. Departamento de Futebol.